E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal do Léo Guina. Bom, hoje eu vou falar sobre Lewis Hamilton e a sua renovação com a Mercedes para 2021. Será que vai rolar? Será que já rolou? Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, né? Antes quero convidar vocês a se inscreverem no canal, claro, e deixar seus comentários aqui, o joinha no vídeo, e fazer algum pedido que você tenha, pessoal, durante aí esse off-season, até no começo da temporada da Fórmula 1 ou da NASCAR, você também que gosta de NASCAR vai estar vendo aqui um pouquinho sobre a Fórmula 1, já que no meu canal eu falo sobre NASCAR e Fórmula 1, tá? E também sobre games, tá pessoal? Estou trazendo alguns games aqui no canal, espero que vocês gostem também. Eu gosto muito de games de corrida, de automobilismo em geral, tá? Então vou sempre fazer coisa nova para vocês relacionada a games aqui. Principalmente os antigos, que eu sou o cara mais velho, né? Então eu gosto dos jogos antigos também, né? Em breve, se for possível, se eu conseguir, né? Trazer também o jogo para vocês com os simuladores, jogando qual direção, porque eu jogo tudo no controle, e os do computador eu jogo, né? Que é o emulador, eu jogo até no teclado, que eu não tenho controle também para jogar no PC. Mas enfim, isso aí a gente vai ajeitando aos poucos. Dependo de... peço ajuda de vocês, dependo de vocês, porque as coisas caminham e começam a fluir, para eu poder estar melhorando o material para sempre trazer... para melhorar o conteúdo para vocês também. Bom, vamos falar um pouquinho então de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ainda que até o momento está desempregado, e até o momento a equipe sete vezes campeã, apenas com um piloto confirmado, que é o Walter Bottas. Isso aí não é novidade para ninguém. Desde o final do dia 31 de dezembro, aliás, do dia 31 de dezembro foi o último dia de contrato com o Lewis Hamilton, com a Mercedes, né? No dia 1º de janeiro ele já estava desempregado, e continua desempregado, não tem nenhuma garantia de emprego aí. Mas enfim, nós sabemos que o Lewis Hamilton aí é o cara multi-vezes campeão, multi-vezes ganhador de corrida, e claro, está na equipe também que é o topo da Fórmula 1 no atual momento, tá? A Mercedes vem colecionando, ele colecionou o ano passado sete tiros seguidos, tá? Realmente são os números extremamente expressivos, tá, pessoal? Ter essa dinastia tão longa assim, quase uma década, assim, só vencendo, e na minha opinião, pessoal, eu creio que se Hamilton acertar com a Mercedes, vai para o oitavo ano, tá? É, mas o ano mal começou, você já está gravando como campeão, pessoal, não tem como, tá? O carro da Mercedes ficar ruim do nada, tá? Pode ser que aconteça com o que aconteceu com a Ferrari, que do nada o carro ficou horrível, ficou péssimo, foi melhorando aos poucos, né, no final da temporada estava um pouco melhor, tá? Mas eu não acredito que isso deva acontecer nessa temporada. Porque na temporada, eu acredito que vai ser tudo congelado, como foi o ano passado, com esse ano de 2021. Por quê? Porque em 2022, né, está vindo aí a nova geração de carros da Fórmula 1, então vai ser mudado tudo, tem muita coisa nova, muita coisa interessante para chegar, né, talvez uma equipe, sei lá, talvez uma equipe do fundo pelotão, sei lá, talvez uma Alpha Tower consiga fazer uma boa, se bem que é ligada à RBR, né, talvez as equipes consigam fazer, a Williams, por exemplo, que não está afiliada no momento ruim com ninguém, não, e prefere continuar assim, né, A Williams, por exemplo, ela consiga fazer uma boa leitura do novo regulamento, consiga encaixar boas peças, que realmente traga um bom fluxo para o carro, um fluxo de ar, consiga trazer boas melhorias para o carro, e o carro do nada vira um carro campeão, né, e claro que vai precisar contar também com o piloto campeão, mas no momento o Johnny Russell está lá. Quem sabe comece a temporada 2022, a Williams consiga, é um exemplo, tá, pessoal, consiga fazer um carro aí revolucionário, né, para o regulamento, para o novo carro, que vai ser mudado tudo, vai jogar tudo fora, né, ou eles consigam fazer um carro campeão, e começa a vencer a corrida e dominar temporadas, né. A Mercedes, pessoal, por isso que eu acredito que a Mercedes nessa temporada ainda vai continuar, então vamos ver aí as mesmas coisas que nós assistimos em 2019, 2020, e veremos em 2021. Vamos ver, a Mercedes um pouquinho à frente, isso é uma pneu minha, tá, pessoal, vejo a Mercedes um pouquinho à frente, a EBR muito perto, tentando fazer algumas coisas diferentes, tentando buscar ali todo momento ali a vitória, batalhar com o Lewis Hamilton ali pela vitória, né, e vejo também, pelo menos a Ferrari melhorando um pouco do ano passado, né, e a McLaren eu vejo como uma grande equipe, e a Somart ainda em torno da ação, mas com certeza vai estar no bolo ali, então naquele bolo todo a gente vai ter, vamos ter ali Renault, Ferrari, Ferrari, né, vamos ter aí a RBR já próxima da Mercedes, tá, mas pra baixo vai ter a Ferrari, a RBR, vai ter, perdão, a Aston Martin, né, vai ter um bolo todo aí bacana, bem legal, e bem consistente, tá, a única equipe que parece que vem, tipo, tomando, tendo alguns passos pra trás, é a Alfa Romeo, a Saba, né, que se dá o nome como Alfa Romeo, vem assim, vem dando alguns passos pra trás aí, mas vamos esperar acontecer, bom, vamos falar então do Lewis Hamilton, que esse é o foco do vídeo, né, porque o Lewis Hamilton ainda não deve, não fez o anúncio, ou ainda tá buscando ainda, é, ou se ele vai ser piloto da Mercedes na Fórmula 1 em 2021 ou não, tá, eu acredito, pessoal, que tem muita, muito jogo, tá, envolvendo, como é um valor muito alto, tem muito jogo ainda pra acontecer, tá, como o Bernie Eccion falou, esse é um grande teatro de Lewis Hamilton, claro que é, porque ele tá pouco também valorizando o passe dele, afinal de contas, o cara que acabou de quebrar todos os récords do Schumacher, agora o cara que mais venceu, pode chegar, estourar a casa centesimal aí, de vitórias, tá, e que a equipe não quer ficar marcada na história com um piloto desse, tá, então, tipo assim, a Mercedes hoje em dia, eu acredito, né, que ela esteja entre pagar barato, com um bom piloto, uma jovem promessa, que o George Russell, quando pegou o carro lá no Bahrein, todo mundo viu que é uma jovem promessa, e o cara realmente tem filho, o cara realmente tem talento pra isso, tá, tanto é que ele dominou uma volta de botas lá, ficou claro que ele andou mais que volta de botas, infelizmente começou uma atrapalhada nos pís, começou um tal de pneu furar lá, então assim, bagunçou tudo, mas realmente ficou muito claro que nosso amigo George Russell, é um grande piloto, e Lewis Hamilton, tá, ele tem todo esse talento aí, então começa a pesar, o Wolf, e a Inilson, que são aí, agora são os acionistas, um dos acionistas majoritários da Mercedes, né, eles querem que continue Lewis Hamilton, por que eles querem continuar com Lewis Hamilton? Eles, com Lewis Hamilton, eles têm a certeza, ou pelo menos eles acham, e têm maior firmeza, maior certeza, que vão ser campeão novamente, tanto do, de pilotos, no campeonato de pilotos, com Lewis Hamilton, e também pelo talento dele, e também no campeonato de construtores, que esse aí, é o que dá muito dinheiro para a equipe, tá, que é os caras, que é o que eles buscam realmente, tá pessoal, então eu acredito que nesse momento, é, tá muito o si, na jogada agora, ah, mas se, nós não renovarmos com, o George Russell, e lá na frente, a gente acabar perdendo o título, para o, para o Verstappen, tá, perder o título, para a RBR, e se, a gente renovar, com o Lewis Hamilton, e mesmo assim, o, o, o Verstappen ser campeão, então tem muito sim, na jogada, tá, e se, a gente renovar, com o George Russell, e o George Russell, realmente for campeão, no final da temporada, com esse carro, e para 2022, o que vai acontecer, tá, tanto é que, um dos últimos, as conversas que teve, que vai aparecendo, várias conversas, mas a última conversa, que teve, o último, o último boato, grande, que surgiu, foi que Lewis Hamilton, estaria, colocando um pecilho, já, para escolher, o seu companheiro, de equipe, ele não quer, né, não sei, se ele não quer, mas ele já está querendo, escolher o companheiro, de equipe, será que ele vai escolher, há um tempo atrás, ele falava que ele ia ter, um companheiro, de equipe competitivo, né, que um cara, que batesse junto com ele, que fosse contra ele, para lutar o título, para ter desafio, tá, então realmente, será que Lewis Hamilton, quer um cara assim, do lado dele, porque não, ele já não traz, então, vamos pôr um exemplo aí, o Verstappen, para brigar com ele, é, palma a palma, por vitórias, e pelo título na temporada aí, das próximas temporadas, caso o Messi continue, com um bom carro, continua, que será a evolução, que ela continua, todo ano evoluindo o carro aí, tá, quando o passado, foi um absurdo o carro, qualquer pista, os caras chegavam, os caras chegavam, alguns segundos na frente, né, então, então pessoal, eu acredito que está, uma bola, uma bola de neve, muito grande, na cabeça de cada um, porque são dúvidas, que vem crescendo, 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 e são duas, né, porque você está pesando aí, um grande salário, com o piloto mais velho, né, que é o Lewis Hamilton, e o Lewis Hamilton, está cheio de, está pedindo muitas coisas, se quer, muitas regalias, que é, por exemplo, ele não quer participar de muitas coisas, quer ficar de casa, quer ficar de casa, tá, quem acompanha o Lewis Hamilton, no Instagram da vida aí, nas redes sociais, né, está vendo que o Lewis Hamilton, está um cara mais tranquilo, ou o cara que está sempre junto com o cachorro, agora o cachorro virou a nova moda dele, tá, então está curtindo aí, né, o Lewis Hamilton, então, pessoal, tem muita coisa para acontecer, é até difícil a gente conseguir se posicionar, mas, eu vou dar a minha opinião, tá, na minha opinião, eu sou a Fossa Mercedes, tá, falava para o Lewis Hamilton, aí, com a sua exigência, seu alto salário, realmente que é muito alto, tá, falava muito obrigado, mas agora a gente vai tentar, é, com o George Russell, é, em 2021, essa é a minha opinião, tá, pessoal, eu acredito que, vai ser muito legal ver um jovem, ver um jovem piloto aí, né, tentar ser campeão novamente, o Lewis Hamilton, pessoal, eu acredito que o Lewis Hamilton, ele, se ele correr, continuar correndo em 2021, eu acredito que ele corra mais 2, 3 anos também, ele já deve parar também, um pouco mais já pela idade, e um pouco mais que o Lewis Hamilton, ele está mostrando um lado muito forte, fora das pistas, tá, é um cara que está, é, sempre aí, na internet, com suas ideias, é, sempre buscando uma igualdade para todo mundo, e claro, sempre lutando aí, pela igualdade social de todos, tá, então, é muito legal o trabalho do Lewis Hamilton, eu acho que ele está querendo fugir um pouco dessa, é, badalação toda aí, da Fórmula 1, e curtir um pouco mais, a vida social dele, curtir um pouco mais, esse lado humanista dele, que vem se tornando cada vez mais, o Lewis Hamilton, certo, pessoal, então, vamos esperar aí, as novas notícias, vamos esperar os novos, capítulos aí dessa novela, Lewis Hamilton assina ou não com a Mercedes, tá, deixa aí pessoal, no comentário aí, quem que vocês acham que deve assumir, esse carro para 2021, fica Lewis Hamilton, ou vem George Russell, qual que é a sua opinião, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, e cuide-se bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí